Olá pessoal, mais uma vez aqui o César com vocês, hein? Dia das crianças, está se aproximando pessoal, dia 12 agora já é dia das crianças, hein? E nada melhor que um presente de uma bicicleta, a criança faz exercício e uma bicicleta boa se encontra onde? Na Ciclo César. Olha essa bicicleta aqui, bicicleta aro 20 pessoal, por apenas R$ 399 a vista ou 10 parcelinhas de R$ 45, é muito barato. Aqui na Ciclo César você encontra bicicleta aro 12, aro 16, aro 20, aro 24, aro 26, você que escolhe a bicicleta para o seu filhão, depende da idade do seu filho, logicamente. A Ciclo César também encontra a melhor oficina de Sorocaba e muito mais, acessórios, completa, a loja mais completa de Sorocaba e a maior loja de Sorocaba pessoal. Então não esqueça, dia 12, dia das crianças, Ciclo César, presentão para o seu filhão, para a sua filhona. Essa loja se encontra na Avenida Itavuvu, número 605, telefone 32312229. Pensou em bicicleta para o dia das crianças? Só tem um lugar, Ciclo César, o shopping da sua bike.